Eu acho que a permacultura trouxe para mim um conhecimento que é o que está faltando hoje até para os agrônomos. Muitos agrônomos eles ainda usam e estão difundindo ainda cada vez mais e é uma coisa que um curso desse seria excelente para ser parte da formação do agrônomo. Eles estão basicamente sendo orientados por estrangeiros, eu acredito, por laboratórios ou produtores de insumos agrícolas que trazem venenos nas suas fórmulas e degradam o solo, como por exemplo o próprio adubo químico que resseca o solo, não produz a terra gorda, aquela terra cheirosa de produção mesmo. Então isso é que precisa. Obrigado. 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 Obrigado.